Fala aí pessoal, tudo bem? Estritor Dias. Pessoal, vou botar uma filmagem aí que eu fiquei, eu ampliei a imagem, tá? Sobre o atentado aí, o suposto atentado da Cristina Cristina. É uma pistola de água. Vocês vão ver na filmagem aí, o cara espirrando água na cara dela. Pode ser lixo, pode ser qualquer coisa. E ela nem se assusta, ela simplesmente passa a mão na cara pra tirar o líquido. Aí estão fazendo um frenesi do caramba. Tudo mentira, tudo mentira. Tá aí o vídeo. Porra aí é uma farsa, tá? Olha aqui ó, a arma é uma pistola de água. Ó. Ó. É uma pistola de água. Isso é uma farsa. Inclusive ela fecha o olho. Que jogou alguma coisa na cara dela. Mijo, alguma coisa ó. Vou fazer de novo ó. Farsa. Entendeu? Farsa. Isso aí é farsa. Beleza? Beleza? Ó. Repara que ele molha a cara dela. Ó. 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 Ó o líquido saindo. Beleza? Ó. Farsa. Ó. Ó o líquido saindo. Beleza? Beleza? Ó o líquido saindo. Ó o líquido saindo. Obrigado.